E aproveitando, se você puder explicar do Yuri, porque eu tento, não sei, os caras ficam falando pô, foi cinco por um jogador, não foi, cara, não é um negócio só, é difícil. Então, o que aconteceu? O Yuri estava com a gente, era uma posição que a gente precisava, centroavante, atacante. Na verdade, não é só o Corinthians, o Flamengo tem o Pedro, são poucos realmente os centroavantes que estão aí fazendo destaque no futebol brasileiro. Era uma posição que a gente realmente precisava. Aí a gente tinha na Zaga, que foi envolvido ali, a gente já tem o Caetano, a gente tem o Murilo, a gente tem o próprio Gil, a gente tem o Balbuena. O Bruno Mendes. O Bruno Mendes, a gente sempre teve opções ali, no meio campo, a gente tem outras opções ali. Então, essa transação que a gente fez foi para, se o Corinthians tivesse que comprar, efetivamente, o Euroaberto, ia ser difícil, a gente não ia conseguir pagar. 50% dele, quanto que eles estavam pedindo para pagar ainda? Ah, acho que nem chegou nesse ponto, não chegou uma proposta, porque era realmente algo, a gente não ia conseguir pagar. 20 milhões de euros. Não ia dar. 20 milhões, 25 milhões de euros, ia tirar dinheiro de onde? Não tem como. Dá, dá. Mas não dava. A gente falou assim, não, não dá. E aí tinha essa oportunidade, o time lá estava precisando de zagueiro, estava precisando de volante, estava precisando de meio campista. E aí o Duílio conseguiu, o Alessandro conseguiram fazer essa engenharia, que foi ótimo. A gente acabou não precisando desembolsar. Claro, na contabilidade, entre os seus valores, tudo ali. Mas a gente trouxe alguém para uma posição que a gente realmente precisava. A gente disponibilizou jogadores que são bons. Alguns a gente manteve uma certa participação ainda para uma venda futura. Mas posições que a gente tinha outras opções. E o Yuri Alberto, hoje ele é o jogador mais bem avaliado em valor do Campeonato Brasileiro. Certo. E um dos mais bem avaliados financeiramente da América Latina. As pessoas às vezes esquecem, mas ele tem 21, 22 anos. É jovem, numa posição super carente. Exatamente isso. Exatamente isso. Ontem fez dois... Ontem não, sábado. Fez dois gols. Então, é que como criou-se uma expectativa muito grande e ele ficou um tempo sem marcar, então a torcida pega no pé. A do Silvio Corinthians pega no pé mesmo, ela é exigente mesmo. Mas acho que tem um pouquinho de calma. Um grande jogador, tem uma técnica apurada, é forte, tem um biotipo, tem uma saúde incrível. É porque quando virou o ano, estava todo mundo pedindo. Fica, continua, a imprensa, a torcida. Aí ficou numa sequinha de gols ali, mas mesmo assim se dedicando muito, correndo o jogo inteiro. Você vê que tenta. E aí é incrível a falta de confiança que faz. Às vezes uma bola, puta, ele tropeçava na bola. É a falta de confiança e a emoção for da pele que acabou o jogo contra o Santos. Que ele fez o gol, porra, ele foi de um lado até o outro, de joelhos. Agora acabou o jogo contra a América, o cara caiu no choro. De tanta pressão, talvez, que ele mesmo também coloque em cima dele. Porque acho que diferente do nosso amigo Luan, um abraço. Ele sabe da responsabilidade que ele tem, o quanto ele custou, o valor do salário dele. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. O cara tá se coçando pra caramba, tá tentando, não tá acomodado. E ele não fez gol, mas talvez ele seja... O Fagner deve ser o líder de assistências e ele vem em segundo lugar. Então ele tá se esforçando, ele tá contribuindo pro clube. É que a gente é muito exigente. Como o resultado não tava vindo, aí normalmente você pega pra Cristo aqueles jogadores que você sabe que tem o potencial pra resolver. Mas agora a gente já tá com três vitórias. A gente vai se classificar pra Sul-Americana. A gente vai atropelar o São Paulo na Copa do Brasil, se Deus quiser. Vamos pra mais uma final. Então eu acho que essa mara ruim vai passar. Como que é?